Abertura 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 Vai começar um jogo de bola Tá valendo Djará O passe saiu no capricho Belo corte no meio do caminho A jogada vai pintando por aqui O time retoma a posse de bola No meio de campo A defesa saiu na hora certa Funcionou a linha burra O impedimento tá marcado Vai conduzindo a bola pro ataque Valeu o esforço pra fazer o corte Os companheiros vão chegando Ganhou de medida Opa Falta Lance Cabeceio por gol Que bela defesa Foi um cabeceio firme Chegou firme a defesa Chegou firme a defesa E aí a zaga fica com ela Até onde ele vai com a bola Tirou o perigo de lá Tá com o preparo físico em dia Devolveu a bola Devolveu a bola Ganha de medida Tá sobrando o ombro pra todo lado Boa bola Boa bola Olha que bola com açúcar Sai a bola É tiro de canto Ele não tinha um segundo Sobrando E deu conta do recado Bom lance Corta a zaga A arrancada é boa E é perigosa Pode vir bola pra área Tiro de meta marcado Cruzamento completamente precipitado Pelo menos ぁ G쌨 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 Engen G쌨 Lú Maintenu G쌨 3 5 G쌨 G쌨 7 6 7 8 8 8 9 11 12 12 13 13 14 14 Fim de primeiro tempo. Nenhum gol por enquanto. Caio Ribeiro, tô com pena da bola. Vou mandar uma mensagem de texto aqui pra ela. Falar que me solidarizo com esse primeiro tempo. Os times não criaram. Será que o jogo melhora nesse segundo tempo, Caio? Ah, tem que melhorar, né, Tiagão? Primeiro tempo deu sono em todo mundo. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Vai levar a tentativa do gol. E tá dentro da caixinha. Gol! Gol! Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo. E finalmente o placar foi inaugurado, Caio. E o jogo só pode melhorar, Tiago. Até agora o que a gente viu foi um show de passes errados. Era um lance difícil, hein? Sorte que ele tava atento. Ótima troca de passes. Não tá valendo mais nada. Tinha impedimento no lance. E se ele tivesse soltado a bola um pouquinho mais rápido, tinha evitado o impedimento. Olha aí o jogo de xadrez entre os treinadores. Temos mudanças nos dois times. Boa jogada ali atrás. Não brincou em serviço. Boa jogada ali atrás. Boa jogada ali atrás. Olha só, cruzamento sem nenhum perigo, não tinha ninguém para receber. Está aí o técnico usando o banco para tentar reagir. Apresentar-se para o adversário. Lance perigoso. Manda direto, pegou o goleiro, rebateu. Se ninguém chegar, meu amigo, ele vai avançando. A movimentação até que foi bem pensada para se desmarcar, mas ele partiu um segundinho antes do que deveria, foi impedido. Que horinha complicada para arrumar esse impedimento. Eu tenho minhas dúvidas aqui, hein? Tem time que está ganhando, também se mexe, sim, claro. Tem time que está ganhando. Tem time que está ganhando. O professor apitou, jogo encerrado.